Pois muito que bem, tem treta, tem babado, tem polêmica, e é claro que eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, minha gente, o grandão sem medo, ele mesmo, Adson Nery, apareceu pra dar a versão dele dos fatos. Fica até então, ele não tinha aparecido pra falar, hoje ele falou um podcast daqueles e explicou na visão dele tudo que aconteceu. Olha só. Mas nada mais justo vir aqui falar com vocês que são meus seguidores, que gostam de mim, que me aceitam do jeito que eu sou e que sabem que comigo é da maneira mais verdadeira possível. Porque eu sou de verdade, contra fatos não argumentos, tá galera? Então, bom, eu quero explicar pra vocês que o ocorrido ontem, assim, eu não esperava, de fato, entendeu? Recebi um convite natural da MCV Record, na qual me convidou para participar do quadro Celeiro da Justiça, que pertence à Fazenda 14. Aceitei prontamente, porque eu já fiz parte de reality da emissora e sou também acompanhante da programação da emissora. E sabia que era um quadro engraçado, onde tem o âncora o Lucas Self, que também fez o convite pra mim através das redes sociais. É um cara que eu tenho muito carinho e não poderia negar a minha ida lá. E sabia que iriam participar Lucas, Vini, Diziane Gutierrez e que o quadro seria engraçado. Pelo fato de ser um quadro engraçado, que era pra se participar, Lucas, Vini, Diziane Gutierrez e que o quadro seria engraçado. Pelo fato de ser um quadro engraçado, que era pra ser engraçado, eu jamais pensei que iria acontecer o que aconteceu. Uma pessoa desequilibrada, por mais que as pessoas pensem, achem que esse tipo de comportamento de descontrole, de agressivo, possa vir da minha parte, já fazem quase três anos que eu participo de reality, que eu estou na TV, participando em programas. E nunca tive esse problema de agressão. Tive alguns comportamentos, que é normal ser humano, que é levado ao estresse, que é levado ao momento de nervosismo. Os comportamentos que não me orgulho, porém que é natural do ser humano. Sangue corre nas minhas veias, né gente? Eu sou de verdade, entendeu? Enfim, mas não tem nenhum processo de agressão. Nunca tive um processo de agressão. Jamais, jamais passou pra minha cabeça agredir uma pessoa na TV. Jamais passou na minha cabeça agredir fisicamente qualquer ser humano que eu possa estar competindo em um reality, participando de um programa, de entrevista, seja lá qual for, entendeu? Então eu fui covardemente agredido ontem, tá? Depois de uma discussão, sim, ríspida. De uma situação que me toca muito, ao qual eu fui levado ao estresse, peguei meu telefone, por uma fala, como não teve, foi um covarde, né? O Vini me desfere um soco. Eu não esperava, gente. Eu não esperava. Quem me conhece sabe. Mas isso, nem preciso comentar. E esse soco, lógico, veio a ocasionar o que eu tô aqui no olho, né? Algumas imagens estão sendo circuladas, que é o que de fato aconteceu. As conclusões é de vocês. O Valentão tá se blangloriando pelo que fez aqui, né? Tá tudo bem. Medidas serão tomadas. Eu e a doutora Lidiane Lerges, minha advogada, vamos fazer de tudo pra que a lei e a justiça sejam cumpridas, né? E, galera, assim, a TV Record, porque fatos existem muitos, né? Mas a verdade é só uma. E a TV Record tem a verdade, entendeu? E contra fatos não argumentos. Eu compactuo com a verdade, entendeu? Não importa se eu errei, se eu acertei. Eu quero só a verdade. E a TV Record tem as imagens que eu vou mostrar pra vocês, né? Que de fato aconteceu. E que de fato é verdade. Mas é isso, galera. Por hora, quero demais agradecer vocês. No fundo do meu coração, foram muitas mensagens. Tá sendo muitas mensagens de carinho, de força. Gente, eu tô bem. Tô tranquilo. Muito que bem tá aí, olha só. E a data inicial pro encerramento da Fazenda 14, que foi divulgada ainda no início do reality, foi dia 15 de dezembro. Acontece que com a eliminação dupla de ontem, muito se especulou sobre essa situação. A própria Record se manifestou e disse que a final não deve ser antecipada e que a data previamente estipulada será mantida. Pro Splash, eles ainda disseram o seguinte. A Fazenda 14 é um sucesso e nada mudou na programação. O programa irá ao ar até o dia 15 de dezembro, como sempre foi planejado. Então tá bom, então. Foi a própria Record que também emitiu um comunicado oficial falando que a Netflix não saiu de lá, não abandonou o reality, que tá tudo nos conformes e que não passava de fake news. Babado, né? Bom, além disso, aqui fora, a Inhanka Barreiros, que é a irmã da Pétala, disse que levou uma ombrada de um espião da Fazenda. Ela chamou o culpado de perseguido. Segundo a irmã da Pétala, né, a Inhanka, os dois se encontraram e ela foi protegida pelo segurança dela. A Inhanka ainda disse que o espião disse que é sempre perseguido pelos integrantes do Grupo A, do qual a Pétala participa, né? E aí depois vem se... Aí ela escreveu. E aí depois vem se vitimizar falando que é perseguido pelo Grupo A? Ah, né? Se não tivesse tomado uma do meu segurança, estaria grandão pra cima de mim. Ele é um merda. Em resposta à mensagem, os fãs especularam que a Inhanka tava falando do Shai, que foi expulso, né? Pois bem, o próprio Shai se manifestou depois nas redes sociais, falando que por causa desse pronunciamento da Inhanka, ele tava recebendo muitos ataques. E que a história não era bem assim. Babado. Pois bem, já dentro da Fazenda 14, a Deolane desabafou. E disse que tava na hora de acontecer algumas coisas diferentes, porque senão o jogo ia ficar na mesmice. O povo só se amostrando no ao vivo e o resto do dia ficando com cara de Uki. Babado, né? Bom, nessa mesma conversa, as meninas debocharam do casamento da Débora e a Morango disse que ela dorme agarrada com o terno do Shai. Aí a Moranguinho disse. É o cheirinho dele, né, amiga? Ela deve dormir agarrada cheirando o terno dele. Deixa ela. Quando sair, o fofinho vai estar lá esperando ela com uma quente três fervendo. Aí a Deolane. Se eu fosse o fofinho, dava-lhe um saculejo bem bom. E aí a Peta, ela seguiu falando do Shai, mesmo depois de ter, né, todo esse tempo. Ela chegou, continuou falando e comentando que a roupa dele tava na cama da Débora. Tenso, né? Bom, já o Pelê comentou que essa Fazenda é das mulheres, que ele, Alex, André e Irã são os únicos homens restantes no jogo. E o Pelê ainda disse. Se as mulheres tivessem feito um grupo pra eliminar todos os homens... Bom, além disso, essa roça quádrupla tá mexendo com a cabeça dos peões, tá? A Ruivinha criou várias teorias mirabolantes do que pode acontecer hoje à noite. Mas o Alex não acredita numa eliminação dupla. Não tem graça sair dois de uma vez. Nas outras edições, aconteceu duas roças por semana. Pois é, mas acho que vai dar, minha gente. Acho que vai dar. Bom, depois, a Débora tava desabafando na dispensa com os meninos, muito abalada. E chegou a dizer. Não deixem de falar de mim por eu ser a mais esquisitinha. Disse ela chorando com a possibilidade de ser eliminada hoje. Bom, essa quinta-feira atípica na Fazenda 14 fez com que o pessoal, né, ficasse até olhando que eles também tão sentindo que alguma coisa tá acontecendo diferente, tá? Durante o dia, eles especularam por diversas vezes quantos peões vão deixar o jogo, porque até o momento eles não sabem. Só que pra aumentar a ansiedade, eles foram confinados dentro da sede antes das 4 horas da tarde. E entre uma olhadinha aqui e outra lá, alguns peões conseguiram enxergar uma movimentação parecida com a preparação de uma festa. A Bia chegou a falar. Eu vi luzes vermelhas. A mesma iluminação também foi vista pela Débora, pelo Alex e pela Kerline. A Kerline ainda conseguiu ver um pouquinho mais. Parecia um palco, um com uma caixa enorme na frente, uma estrela. O que será que vai rolar? Bom, surpresas de Carelli, né? Eu vou estar de olho e é claro que eu vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Pois bem, as enquetes estão babado nas redes sociais e promete. Será assim mesmo que Alex e Ruivinha vão deixar o reality? É isso que as enquetes apontam. Será que isso vai se confirmar? Bom, eu vou estar de olho e é claro que eu vou te contar tudo isso e muito, mas muito mais aqui no Já Contei amanhã, às 8h30 da manhã, com todas as novidades. Então, para você não perder nenhum lance, já sabe, se inscreve e ative as notificações para não perder nada. Espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto